Gente, dados do IBGE apontam que Goiás é o estado da região centro-oeste com o maior número de empresas industriais. Para entender a importância e o impacto desse dado, nós vamos conversar agora com o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, o André Rocha, que está com a gente ao vivo. Presidente, boa tarde ao senhor, tudo bem? Boa tarde, André Rocha, boa tarde a todos que nos assistem na PUC-TV. Presidente, o que significa isso, essa liderança de Goiás no número de unidades locais de empresas industriais? Significa que a política que os governos goianos adotaram no desenvolvimento regional, atraindo diversos setores, diversas cadeias produtivas com incentivos fiscais, é uma política que tem dado resultados. Desde que Goiás estabeleceu, ainda na década de 80, o Fomentar, depois do Produzir e agora o ProGoiás, a política de incentivos fiscais tem atraído indústrias, e também empresas de comércio, centros de distribuição logística, de diversos setores. Então, isso diversifica a economia, atrai empregos, muitos deles no interior do estado, estão interiorizando o desenvolvimento, e gerando emprego e renda. Então, Goiás tem se destacado, infelizmente o país vive aí um momento de desindustrialização, há mais de 20 anos, 25 anos, mas Goiás tem ido, não na contramão, mas na mão certa, atraindo empresas, gerando desenvolvimento, crescendo acima da média nacional, e o PIB goiano também se destacando pelo mesmo efeito, porque, afinal, uma cadeia produtiva longa, como as cadeias industriais, elas geram emprego de mais qualidades, remuneram o mais e, logicamente, ajudam a crescer o PIB. Além disso, nós conseguimos agregar muitos valores nas chamadas agroindústrias, em vez de ficarmos apenas vendendo as commodities, já conseguimos agregar valor industrializando, aqui em Goiás, esses produtos. Mas ainda temos muito espaço para melhorar. O presidente dessa cadeia produtiva que o senhor está citando aí, quais são as atividades, os setores da indústria que mais cresceram? Bem, no que diz respeito à agroindústria, nós temos um crescimento do setor de bioenergia, novamente com a produção de etanol, a partir da cana de açúcar e de grãos, milho e sorbo, e também do açúcar. Temos também um crescimento no esmagamento de grãos, com soja e com milho, produção de óleo e também de biodiesel. E temos também o crescimento da indústria farmacêutica, são os setores que se destacam. Agora, presidente, quando a gente fala de emprego, o que isso significa também? Bem, ao mesmo tempo que as empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia, em automação, em muitos casos, isso que significa também o desemprego, visto também que essas empresas também sofrem com a dificuldade de contratação de mão de obra. Ao mesmo tempo também, nós estamos investindo em capacitação, aumentando a produtividade do nosso trabalhador. Isso também pode refletir em desemprego. Mas o fato de estarmos crescendo na empregabilidade significa que, apesar da tecnologia, apesar do aumento e da melhoria da produtividade, nós estamos contratando mais, porque estamos produzindo mais. Estamos fazendo um aumento da produção da indústria boiana, mas também um aumento em setores do comércio, também no agro menos, em virtude de quebras e sapo e tudo mais. Mas as indústrias boianas estão produzindo mais e, como eu disse, em setores diversificados. Então, isso significa que nós não estamos com todos os ovos na mesma cesta. Então, enquanto alguns setores enfrentam maiores dificuldades em função de competitividade externas, e, quando eu falo externas, não só no Brasil, mas também de outros países, por outro lado, nós estamos tendo também o crescimento, como eu disse, da competitividade de algumas empresas boianas que produzem para o nosso Estado, para o nosso país e também esporte. O senhor falou que, nos últimos 20 anos, a gente tem tido problemas na questão do processo da industrialização. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Primeiro, que o país adote políticas públicas que incentivem a agregação de valor aqui no país. Nós não podemos apenas ficar exportando commodities. É importante exportar, é importante produzir, mas nós podemos criar incentivos, políticas públicas, que façam que o aço brasileiro possa ser produzido aqui, que possamos cada vez mais produzir óleos e biodiesel e não exportar soja, que possamos também cada vez mais exportar as carnes já processadas e não animais vivos, e os minérios também possam ser beneficiados no Brasil. O Brasil precisa fortalecer cadeias produtivas importantes, nós precisamos produzir cada vez mais, por exemplo, fertilizantes aqui, chips, ifas, para que nós não tenhamos problemas de desabastecimento, como nós também tivemos em várias cadeias quando na pandemia do Covid. Outro setor importante também, setor de resinas plásticas. Então, o Brasil precisa fortalecer cadeias produtivas, principalmente aqui no Brasil, mas se não no Brasil, pelo menos com os seus vizinhos, para que fique mais fácil ter a logística. Precisamos melhorar a nossa competitividade com políticas públicas, com a redução da carga tributária, uma melhoria da logística, uma logística cada vez mais eficiente e também conectadas com as exigências do consumidor, que são a logística com menos carbono. Tá certo. Presidente André Rocha, da FIEG, muito obrigado pela participação do senhor, uma boa tarde, uma boa sexta-feira. Boa tarde, Odervar, boa tarde a você e a todos que nos assistem na PUC-TV, uma boa sexta-feira a todos. Um abraço, muito obrigado.